Olá, querido, amado, assustou, né? Calma, calma. Olha, querido, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, tá bom? Onde você está, alcança a minha voz, aquele grande abraço, tá bom? Talvez você estava aí dormindo, né? Opa, desperta, que tu que dorme. Olha, querido, eu vim aqui trazer as saudações a todas as pessoas que inscreveram no canal, tá? Ontem nós atingimos uma marca de 100 inscritos, o canal tem 40 dias, e eu quero aqui agradecer, né? Todos aqueles que participaram, aqueles irmãos que têm contribuído, que têm deixado de comentário, irmãos do Brasil e do mundo todo, tá bom? Em especial, eu quero registrar aqui a presença, né? Do nosso querido, amado, nó, pastor, Donias, juntamente com a missionária Regina. Eles são do Pernambuco, um casal fantástico, abençoado. Outro nós tivemos uma conversa aqui até longa, né? No telefone, então eu quero aqui desejar toda a sorte e bênção a vocês. Pastor Donias e também missionária Regina, são pessoas usadíssimas na mão de Deus, aí em Pernambuco, que Deus abençoa vocês, tá? Olha, eu quero agradecer mesmo de coração, com toda a sinceridade do meu coração. Eu vim aqui agradecer todos vocês mesmo, que têm aí, sabe, se inscrevido, deixado like, compartilhado. Eu fico agradecido mesmo, nós estamos surpreendidos que o Deus tem feito através da nossa vida. Olha, querido, Deus abençoa você, Deus dá força, e que Deus abençoe a sua família, a sua casa, em nome do Senhor Jesus. É que eu desejo do meu coração, tá bom? Olha, aquele grande abraço, e que Deus abençoe. E se você gostou, clica lá no nosso canal Palavra de Esperança, Samuel Bandeira, e deixa o seu comentário, e deixa assim o seu like. Só lembrando, mantenha-se frio enquanto tudo estiver quente. Deus abençoa, Deus te dá força, e até a próxima. Deus abençoa, Deus abençoa.